Chegando aqui em Cajuri, Minas Gerais. Estamos mostrando aqui o entorno da cidade. Cajuri. Cajuri, Minas Gerais. Estamos chegando. Olha a casa bonita, um prédio. Vamos conhecer. Mais um local para te conhecer. Que a gente não conhece. Rodando aqui na entrada da cidade de Cajuri. Vamos lá. Vamos conhecendo. Conhecendo tudo aqui na cidade. Aí parece um colégio? É, parece. Está aberto, deve estar aceso, deve estar em aula as crianças. Terça-feira, dia 12 de dezembro. Nossa, que gostosa da cidade. Olha. Olha que organizada. Muito legal, hein? Chegando aqui. Vamos lá. Vamos conhecer. Como toda cidade de Minas, limpinha, organizada. Olha. É. Dá mais sofisticada, dá mais simplicidade. Né? Sempre assim, nessa organização. Vocês percebem que a gente não tem aquela intenção de só mostrar a cidade grande. A gente mostra todas. Todas possíveis. Tem uns que não são possíveis, a gente não deixa para depois. É que tudo é maravilhoso, Dourado. O simples, o simples, o chique só existe porque tem o simples fazendo contraste e vice-versa. A pessoa está lá numa grande cidade, doida, ah, eu quero ir para o interior, quero ficar num local calmo, quieto. Então, a gente necessita dessas coisas. Tem gosto para todos. Tem, é claro. E tudo é bom, gente. Entrando em Cajuri. Minas. Minas é o mundo. Olha. Está vendo? O resquício do trem de ferro. A linha passando ali. Linha e um vagão. Estrada de ferro Sapucaí. Estrada de ferro Dão Pedro II. Um vagão ali para manter a imagem, a ideia. Já apaixonei. Cajuri. Já apaixonei. Quando eu vejo essas coisas preservadas. É só seguir aqui que não... Olha a estação. Olha. Não é a estação. Não? É mais um vagão. Mais um vagão. Olha aqui, tudo bonito. Gente, tudo preservado. Que maravilha. A estação deve estar próxima aí. Os vagões estão aqui. Olha só. Que bacana, gente. O da Rodolpí. Estamos entrando aqui na cidade de Cajuri. Minas Gerais. Vamos conhecendo, gente. Vamos conhecendo. Que lindo, gente. A linha deve estar por aí, né? Tudo de bom. A linha está logo ali, atrás da praça. É, atrás daquela praça. Olha essas palmeiras. O coreto. Cajuri, Minas Gerais. Que bonito. Gente, que maravilha. Agradando em cheio. A audiência do canal da TV Cachoeiro, que adora ver coisas preservadas. Coisas caprichadas. Olha aí. Olha essa casa aqui, que antiga, olha. Também preservada. Exato. Dourado. Olha as florzinhas ali no centro. É, ali é a linha de trem, não? Lá de lá, onde? Abaixo lá, né? Ali é. Pelo lado de baixo. Olha que beleza. Casa linda. Mostrando a cidade de Cajuri para você. Gente, olha o capricho das flores. Ali fizeram uns bancos à beira da linha. Olha o pessoal sentado embaixo da árvore. Nossa, na minha estação. E tem uma máquina parada na estação, gente. Aí sim. Ó, uma estação, uma igreja. Está tudo aí. Eu fico emocionada, sinceramente. Eu fico emocionada. A estação, vai devagar. Vamos subir aqui, porque tem um ônibus querendo passar. Eu fico emocionada. Eu fico emocionada. Aqui no canto para ele passar. Tá. Olha ela aí. Olha a estação de trem. Nós estamos por cima dela e vamos passar em frente da igreja. E já vamos voltar para ver. Ok. Onde está a gente passando? Gente, que bacana. Que legal. Cajuri, Minas Gerais. Vamos vendo. Olha aí, olha aí. Agora aqui, estamos chegando próximo à igreja. Vamos passar em frente da igreja. Sempre no alto, nem a maioria das igrejas. Olha ela aí. Olha ela aí. Muito linda, hein? A igreja aqui em Cajuri. Aberta. Pô, que benção. Olha que maravilha. Daqui a gente tem uma visão. Centro paroquial. Depois nós vamos voltar, Dourado, pela parte baixa. Vamos seguir ali, para depois a gente voltar para mostrar a estação. Ok. Aqui é a praça da estação, da igreja. A gente está mostrando tudo para vocês aqui na cidade de Cajuri, Minas Gerais. Que beleza, que show. Como o Cajuri se apresentou bem. A visão daqui para lá é muito bonita na volta. Gente, eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava, viu? Mais um local aqui. Olha aqui, a linha do trem, ó. Está ali, perfeita. E essas árvores aqui. E a cidadezinha mineira que já vai ficando no nosso coração aqui. sendo guardada com todo amor. Olha ali uma casa, Dourado. Depois eu vou passar lá. Olha. Está vendo? Está vendo. Nossas câmeras mostrando a cidade de Cajuri. Aqui em Minas Gerais. Olha a calma dessa cidade mineira. Gente, acho que nós somos carentes disso. Essas casas aqui são na época da linha de ferro. Pelo estilo aqui, ó. Exatamente. Vamos vendo. Vendo tudo. Nós vamos até lá no final e depois nós vamos retornar, tá bom? Para não perder nada que vão passar por cima da linha. Isso. Vamos seguindo aqui. Olha só esse jardinagem.